Uma caneta mágica? Bora testar? Essa é a caneta marca-texto CIS LUMENIX No mesmo corpinho da caneta você tem duas pontas diferentes A cor tradicional da caneta marca-texto E do outro lado uma ponta branca E aí, o que será que ela faz? O primeiro passo é fazer a marcação com as cores no papel Usando a ponta branca você vai ver a mágica acontecendo É só você pegar a marca-texto e passar por cima do seu traçado E você vai ver que ela apaga a tinta Pra criar desenhos muito incríveis Você pode fazer marcações especiais no seu texto Colocando detalhes no seu traço Se você fez alguma marcação errada Se arrependeu e quer apagar Simplesmente você pode vir com a caneta fazendo tudo isso Deixa muito like nesse vídeo, compartilha, salva pra não perder a dica E já deixa nos comentários qual cor você gostou mais Marca um amigo pra conhecer essa mágica Já corre pro site da loja Tipo Dela pra garantir as suas E aí